É, senta aqui, por favor. Prateria maravilhosa! Senta ali, por favor. Dá muita confiança pra essa prateria, não, que eles são bem abusados. Que a senhorinha é bem abusada, sim. Gostosa. É, por favor, vem que trem. Vem que trem, vem que trem, vem que trem, vem que trem. Ô, Érico, gratidão por ter vindo aqui. Olha, água, olha! Uh, da licença! Deixa com ele pra voar. É água, meu. Pra que tá, rapaz? É água, rapaz. Quanto é que tá puxando essa água aqui de avião? Não, a gente não paga, não. Tu já não recebeu porra nenhuma pra estar aqui, pô. Meu sangue é esse programa rico aí, e de repente eu precisar de dinheiro. Alguém me empresta dois reais aí? Não, né? Então pode sim. Eu tô sendo a réveira no ônibus da caravana. O que é pior, Ô, Érico, ser arrastado no trio elétrico da Ivete ou ser assaltado no arrastão da praia? Rapaz, é pior no trio elétrico da Ivete, porque eu já fui no carnaval, fui no arrastão e levei três dedadas num negócio. Mentira! Violenta. Porra, se eu soubesse, eu tinha ido pra lá direto. Confesso que eu cheguei em casa assim, rapaz, ó. Três daquela. E o dedo lá é dobrado, é dose dupla. É mesmo dedo? Mas por que é dobrado é porque o dedo do baiano é grosso? É porque os dois. O dedo dele é grosso. São dois dedos dessa grossura que parece isso aqui, ó. Ô, cheguei a guarda. Olha aqui. Eita! Para economizar naquele perfume caro, você já usou o mesmo macete do feijão, que colocando um pouco de água sempre rende mais? Rapaz, nunca usei não. Mas sabe o que você falou isso agora? Eu me lembrei de uma coisa. Quando a gente era criança em Salvador, não tinha hidratante, né? A gente pegava um pouquinho de perfume desodorante, botava na mão um pouquinho de óleo de soja, botava na comida, passava assim, um pouquinho de água passou nas pernas, rendia. Saia lustrando, lustrando, parecendo um capacete de coisa. Capacete. Eu gostaria que você desse nome a esse capacete. Tudo bem, eu já entendi. É... Como que você tem certeza que quem está com você é o amor da sua vida se Deus mandou amar o próximo? Rapaz, eu não tenho certeza nenhuma porque eu tô solteira. Mentira! Mentira! Érico, você tem um riso gostoso, ainda fala bonito com vontade de lamber teu dente. Ô, Érico, ô... O que que é? É, só um minutinho. Porra, sabe o que que é? Tá vendo que eu tô falando? É... Ah, porra, é pra chamar jogo? É, chama jogo. Então vamos chamar jogo. Cadê meu pote, Neide? Cadê meu pote, Neide? Cadê meu pote, Neide? Por favor, o jogo. Neide! 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 Cadê meu pote, meu pote, meu pote, pote, meu pote, pote, meu pote, pote, meu pote, pote, Neide! Cadê meu pote, meu pote, meu pote, pote, pote? Ok, por favor. Obrigado. Charles, explica o jogo pra geral. Nesse jogo, os participantes terão 30 segundos pra tentar casar o maior número de tampa com o pote certo. Ganha quem casar mais. Então a vizinha é campeã na nossa modalidade, viu? Que ela tá no terceiro casamento. Casou mais. Que engraçada! O Sérgio, traz um especialista então, por favor, pra brincar com o Érico, que ele quer jogar. One people? Aham, one people. Ah, tá. É, vamos lá, por favor, agora que... Tão um chantinho. O Charlie. Me parece que eu queria falar mais um negócio aqui com o Érico. O Érico, olha aqui, a pessoa que passa um ano na academia e não muda nada, você acha que é um fitness assintomático? É um guloso desgraçado preguiçoso. Tomalha, Érico? Não, eu sou essa pessoa. Aham. A pandemia foi um inferno, eu ganhei uma barriga que eu não consegui tirar mais. E eu já tô relaxando, sabe o que, Jefinho? Porque cerveja, feijão, mulher, cachaça, praia, quando puder tudo isso na mesma sequência, eu tô dentro e não tô nem aí. O bom é quando a gente se sente bem, eu tô bem assim, tô gostoso, não tô nem aí. Tá, tá gostoso. A palma foi tão fraca. Mas tá assim que eu já vi no... Olha aqui, ô... Ah, não, não, não. Você vai falar isso pro Brasil. Jefinho, ó... Calma, eu sou amigo do Érico, porra, eu tava zoando com ele. Tá na hora de fazer o jogo. Ah, jogo de novo, que inferno, toda hora é jogo. Então, usar... Chegou a hora de você que tá em casa usar esses enfeites que botaram na tua cabeça. É o jogo do boi. Não, 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 não. Não? Não, não, não. É o estourando de quatro. Estourando de quatro. Fica de quatro e não demora, faz seu chifrudo estourando as bolas. Fica de quatro e não demora, faz seu chifrudo estourando as bolas. Fica de quatro e não demora. Charly, faz aí o jogo pra nós. Fala como é que funciona. Os participantes vão colocar esses capacetes com chifres e com os chifres vão tentar estourar o máximo de balão ali em 30 segundos. Isso de quatro. E o vencedor vai ganhar um brinde deprimente. É, é uma pessoa que sabe que o Érico tá doido pra brincadeira. Ah, eu adoro esse jogo, acho muito fofo. Aqui, Xafi, aqui, ó. Ele tá olhando pra lá. Ah, eu quero careca, eu quero careca. Não, não olha pra mim. Tu tem hernia, careca. Se não tem hernia, vem. Tadinho. Consegue ficar de quatro? Consegue. Consegue, sim. Que é moleque piranha. Consegue. Não, molecão. Porra, vem de Campo Grande, molecão. Vem pra cá, vem pra cá. Porra, moleque piranha. Tirou os óculos, né, meu irmão? Campo Grande não pode perder, né? Ihhh! Não precisa, não precisa. Porra, a quarta vez que tu fala de Campo Grande. É, deixa eu te falar, qual é teu nome mesmo? Clarindo Moraes. Clarindo Moraes. Eles querem falar o sobrenome, tá bom. Clarindo, vai lá então ficar do outro lado, por favor. Pega teu chifre aqui, ó. Pega o chifre. Pega o chifre. Me dá teu óculos aqui, Clarindo. Eu vou até me lembrar, mano. Que é o meu terceiro olho que ele não tá enxergando nada. Bota aqui. Bota o teu também, vamos lá. Por favor, se posiciona. Tá joelhado, tem que estourar a bola. Quem estourar mais bola, quando a gente falar valendo. Jafinho, ele tem mais experiência que eu e mais velho que eu, hein? Não, então não dá mole pro Coroa não. Porque se o Coroa é moleque piranha, ele vai saber fazer a parada direitinho. Atenção que são 30 segundos, hein? Foi! Vai! Vai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não, é a bola! É a bola! Gente, o Erico tem um... Olha o Erico! Que isso! Meu Deus do céu! Acabou! Que Deus! Que isso! Cara, o Erico não perdeu o jogo, porra! Ele veio pra ganhar. Ele perdeu o chifre. Meu Deus! Tu perdeu, Clarindo! Teu chifre é fraquinho, hein? Horrível! Chifre fraco! Que mole, hein, Coroa! Não pode escrever não, né? Especial de Campo Grande! Ele fica bolado comigo quando... Ah, eu esqueci que é... Porra, tu tá ganhando tudo que é brinde, porra! Ele tá ganhando tudo, tá levando tudo! Parabéns! Tô achando muito engraçado com a minha esposa, hein, o Erico? Não, 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 a gente... Não, não, tranquilo também, tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Não, a gente faz tudo. Gente, vamos tirar a porra do jogo, ele tá até cansado, cara! Fica de quadro e não... O quadro concebido na cidade de Cito-Senta, Tuquica. Pelas médicas, eu bati uma e ela bati... O Sabonete Menage! Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro. O Sabonete Menage! Aquele que na foto parecia uma grande reportagem, mas ao vivo era só uma notícia ruim? Nudes, você tem que dizer assim, ó... Quer ver? Vou mandar, vou mandar, vou mandar. Você desliga o telefone e diz, ah, descarregou. Vem aqui ver. Que mal... Ah! Eu nunca fiz, eu sempre mandei. A jogada é essa, você vai... Mostra aqui o joelho, mostra não sei o quê... Aí você, pá, quando chega aqui, você desliga o telefone. Na coxa caiu a bateria. É, aí dez minutos depois você liga, a pessoa tá ávida assim, ó... Aí você diz, ah, quem descarregou? E chegou um pessoal que vem aqui ver. Pronto. Ah, é vá... Entendi. Você acha que sexo é igual baralho? Se não tiver um bom parceiro, tem que ter uma boa mão? Mas é, eu acho que sim, sexo tem que ser uma coisa boa pra todo mundo. Até com você, com você mesmo, né? Agora lá em casa a laje, a gente sacode a laje. Lá no meu barraco, quando o bicho pega, eu não quero nem saber. Pode chamar a construtora pra botar a laje de volta no outro dia. Eita! Todo come, pá. Grita mesmo, né? Vazamento. É, tu vai... Ah, tu gosta de fazer aquela voz de módulo? Ai, eu já disse agora, hein? Agora eu te pego, porra! Rapaz, até que não, eu sou do sussurrar. Eu vou mais do... Viajando aqui nas comparações, se teu membro fosse uma roupa, você estaria mais para casual, social ou esporte fino? Estaria mais para black tie. E aí, já pegando carona, por favor. Já pegando carona nessa tua resposta, o Brasil me mandou me perguntar a medida exata de que falamos do pintinho aí. Eu vou botando aqui, quando chegar o momento... Não adianta você mentir para mim, porque eu tenho referência visual. Eu vou falando nas medidas que a gente está, você fala... Ah, está chegando. Estamos em 15, tá bom? Estou aumentando. Quando chegar o momento... Estamos em 19. Volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Estamos em 21. Volta aí, volta aí. Vamos botar. O que é que houve? Não, está em 21. Não, está em 21. Que é isso, mas... Vai para quando? Você que me fala. Você que me fala qual é. Mas qual é? Esmurecido ou na atividade? A gente está falando de atividade. Porra, mole, está em 15. Vai para aí. Está em quanto aí? Ok, passamos em 23. Parabéns, Érico. Caralho! O Érico é aquele que a gente chama o... Olha, aplausos longos. O que? Aplausos longos como é o menino. Na verdade... Na verdade, aquele que a gente faz amor que escorre uma lágrima. E assim encerramos o sabonete minal. Agora chegou a hora do jogo que deveria ter virado o esporte olímpico. É a sua chance de brilhar e de calar a boca de todos que disseram Todo dia essa calcinha no registro? Calcinha ou cueca, eu não registro. Pode entrar, por favor. Lava a calcinha, lava a cueca. Pendura no registro para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca. Pendura no registro para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca. Ok, ok, ok. Muito obrigado. Charles, explica o jogo para nós, por favor. Eu vou explicar o jogo. Pode explicar. Os concorrentes deverão tentar jogar e acertar o máximo de registro do chuveiro. Mas só vale o registro do chuveiro. É o vermelho, só vale o vermelho. Tá bom, careca? Tem 30 segundos, tá? Aquele que conseguir essa façanha é o vencedor e ganha o jogo. Ih, que legal! Ô, Sérgio, traz alguém que já brigou por causa de calcinha no registro? One people. One people. Alguém para vencer o Érico, pelo amor de Deus, que o Érico ganhou todas. Olha que... Nossa, ela é deusa. Preparada. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Vamos lá. Ela é demais. Olha. Muito bom. Por favor, aqui, ó. Qual é o teu nome? Pamela. Pamela. Que linda, Pamela. Você vem de onde, Pam? Campo Grande. Pam, tá preparada para ganhar do Érico? Tô. Não, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ele ganhar, tá? Por que? Tá bom, por favor, fica ali, ó. Pamela, por favor, hein. Érico, vem aqui disputar com a Pamela, por favor, tá? Vocês têm que acertar a maior quantidade de cuecas e calcinhas, como foi dito pelo Charlie. Vamos jogar uma de cada vez, tá? Foi valendo, foi. Foi. Foi, vai. Vai, Pamela, não dá mole não, Pamela, porra. Isso, isso, Pamela. Porra. É um de cada vez, Érico. Isso, dois. Vai, vai, Pamela. Vai, Pamela. Vai, Pamela, rouba, porra. Deixa. Não dá mole pra ele não, porra. Vai, vai, vai. Ele tem que perder alguma, porra. Ele jogou uma cacetada. Ô, Pamela, ele tá ganhando, porra, Pamela. Vai. Ô, Pamela, reage, Pamela. Vai, joga, Pamela. Pamela, pelo amor de Deus. Vai, joga, Pamela. É aqui, galera. É, acabou. Ah, não. Porra, tá de sacanagem que o Érico ganhou de novo, cacete. Ela acertou três. Vê o Érico aí. Porra, um, dois, três, quatro. Ô, Érico. Porra, ele tá roubando, cacete. Pamela, desculpa, cara. Porra, eu pensei que você fosse ser melhor, Pamela. Vai, Pamela. Volta pra campo, Pamela. Cadê o brinde do Érico? Eu tentei, né? Ele já tá aqui no trem elétrico, já, o Érico, aqui. Ele já virou... Obrigado, meu amor. Consertar. Vai pra fazer essa porra do lugar. Vai, porra. Ah, vai fazer... Vai balançar a tua lá, de cacete. Não a minha, porra. Mas isso aqui dá pra consertar lá. Gente, vamos tirar a porra do jogo. Pelo amor de Deus, porra. O Érico já queira pegar a Pamela aqui. Dá uma puta aí pra quiser, hein? E ela já viu que é vinte e três filmes, mas não tá podendo competir. Ok. Chefinho... Chefinho, chegou aquela encomenda pro Érico. O que é que tem? Qual o problema? Eu, hein? Qual o problema? Gente, por favor. Aí, gente, tudo bem? Se você não falar com mais calor com o convidado, eu vou ficar puto já no início do programa. Pelo amor de Deus. Então vamos, por favor. Oi, Lobianco. Fecha a rolar. Por favor, Lobianco. A gente tá entrando no quadro Vem Que Trem. Tem que trem, tem que trem. Desculpa pela vinheta, tá? E aí, gente, tudo bem? Imagina aí. Ele é muito simpático, Lobão. Que delícia. Vontade, eu lamento a virilha. Se a Bahia de Guanabara é poluída e você vem de Niterói, então quem mora em Niterói atravessa a Bahia de Guanabara de barca. A gente pode dizer que você já passou por muita merda? Nossa, eu passei por muita merda. Às vezes eu passava por muita merda várias vezes por dia. Quando você entrava pela porta dos fundos do ônibus, já era o universo te mostrando Fábio Porchat? Olha, no caso, Fábio Porchat não tem muita cara de gente que andou de ônibus, né? Não tem mesmo, né? Eu não encontrava muito Fábio Porchat, não. Eu encontrava Rafael Portugal, por exemplo. Aham, que também tava na merda de discutir. Mas entrei muito por trás, assim. Amigo, não sei o quê, deixa eu dar uma fortalecida aqui atrás e tal. E falando de matemática, você prefere a regra de três ou a regra de quatro? Nossa! Ou encontrar hipotenusa no cateto. Tu deixa botar a mão no teu cateto? Desculpa, desculpa, pode falar. Tô fazendo igual o falso de seruba. Regra de quatro, porque aí não sobra ninguém, né? Dá pra formar assim. Eu adoro seruba. Eu ferro várias vezes. Nossa! Faz bem a beça. O que que é isso, Melio? Na frente do convidado? Não sabe que ele tem rinite? Porra. Desculpa, Lúvia. Oh, meu Deus, imagina. Fica à vontade. Você pode tudo. Tá cheio de boca, hein? Tá maluco? Na vida de pobre, tudo se transforma. A fofoca vira problema. A pulada de cerca vira filho. E o convite pra prateia vira uma vassoura pra fazer uma faxina. Se você soubesse o que eu estava fazendo com essa ali atrás. Inclusive, a gente vai dar sequência no quadro coreográfico da... Gente, queria fazer pra dar um pouquinho mais rápido. Falei. O lobeando. Olhem. Ok. Charles, explica o jogo pro lobe, por favor. Lobe, é o seguinte. É uma bobagem isso aqui. É uma porcaria, tá? Os participantes vão ter que improvisar uma coreografia em 20 segundos, tá? Enquanto limpam o chão do palco usando vassoura, pano, balde e adjacências. A melhor coreografiazinha vai ganhar a faixa de Missy Coreogracilda. Aê! Que legal. Que bacana. Sérgio, dois pipos, por favor, que tem intimidade com a vassoura. Ela tá nervosa, Jeffinho. Vem cá. Tudo bom? Como é que você tá, amor? Como é que você tá? Se vocês quiserem falar um pouquinho mais alto, porque o pano que tá aqui, a máscara, ela dá uma abafada na tua voz. O Brasil poder te escutar. Tudo bom? Tudo bom. Você vem de onde, mulher? Dove Iguaçu. De onde? Dove Iguaçu. Aê! Eu amo esse lugar. Que lugar lindo. Tudo bom? Como é que você tá? Bem. Qual o teu nome? Rosê. Por que que você veio com a corda da capoeira amarrada no sangue? Aliás, muito legal, viu? Esse cordão aqui de sabonete de miniatura. Ela veio em toda a temática. Segura aqui, por favor. Vocês já entenderam, né? Vocês não tem que fazer uma coreografia. Que for melhor, quem vai escolher é o lobo. O lobo é bem exigente. Então é melhor que você faça o melhor. Não, agora não é mais parque não. Agora é série. Atenção ao tempo, hein? Vai ter música pra elas? Tem música. Vai, vai! Vai, minha filha. Vai. Se joga no contemporâneo. Vai. Pano de chão. Pano de chão. Vamos lá. O tempo tá acabando. E foi. Acabou. Acabou antes do tempo. Porra, vai ser... Agora escolhe. Ah, agora ferrou. Não se joga, porra. Não, só um chutinho que eu vou reproduzir o que ela fez. Só um chutinho. A gente te deu um lanche, porra. Pode parar. Pode parar. Eu vou ensinar como é que vai. Vai aqui, por favor. Eles estão com uma maneira de correr com o cozinho preso. É pra correr. Vamos lá que eu vou ensinar pra vocês como é que funciona. É como se eu estivesse lá falando pra recolher o jogo. É, acabou o jogo. É pra recolher. Entrou a música. Vai aqui, vai aqui. Vai aqui, vai aqui. Pra recolher. Vai aqui. Vai aqui, vai aqui. Vai aqui. Porra. Preguiça de trabalhar, porra. Estão recebendo uma fortuna, porra. E chegamos no momento do quadro da transformação. Vai transformar. Vamos educar. Porque já tá ruim, ainda vai piorar. Eh, Sérgio, você me transformou uma pessoa que está afim de fazer uma transformação. Mas eu quero gente que esteja afirma de se transformar. Ah, eu queria já. Não, não. Ela tá animadíssima aqui. Desse jeito? Vamos. É. Ai, que graça. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, meu amor. Como é que você tá? Tudo bem, meu amor. Graças a Deus, qual é teu nome, amor? Bruna. Qual é a sua expectativa de se poder transformar você, enquanto mulher, ser humano que se transita no Brasil? Opa, caiu uma porra ali. Ó, se transformar é você se capacitar em algo que você se sente bem. Mateus, versículo 7. Não, esse é outro programa que me deu uma confusão aqui dos programas que eu faço. Vai, vai com Deus, tá, Bruno? Tchau, meu amor. Gente, vamos bater palma pra mulher que tá saindo. Vocês estão numa vontadezinha hoje, hein? A mulher tá saindo e ninguém... Ah, porra. Ô, Lobby. Oi, amor. Desculpa pela plateia, mas eu queria dizer que a gente separou aqui, porque a minha produção separou uma foto de você nas antigas. Vocês fizeram isso, não? Não, fizemos porque a gente te ama. Vamos lá, por favor, solta no telão. Ah, 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 ah. Ah, a gente não tem telão. Ah, não. A gente tá muito na merda. É, olha aqui. Aqui tá o Lobby. Em que momento era esse? Você pode... É... Botar isso aqui pro pessoal do Brasil? Qual é essa outra? Que mer... Coitado, gente. Fala um pouco desse momento. Esse é o momento da adolescência que começa a sair um buço. Aham. Um negócio esquisito. Eu era muito, muito tímido. Eu ainda sou um pouquinho tímido, mas eu era muito mais nessa época. Aqui eu já tava bem, bem louca. Aham. Aqui eu já tava meio gótica, meio... Que idade, que momento assim que você tá vivendo isso? Aqui é vinte e poucos anos. Assim, é vinte e... vinte e quatro, deve ser. E aí passou. Enfim, agora eu sou isso aqui mesmo. Que bom, né? Não tem jeito. Que passou, graças a Deus. Na vida do pobre, o quinto dia do mês pode ser chamado de paraquedista? Porque se prepara o mês todo pra cair e quando cai só dura quatro segundos? Cai, você não vê. E já tá precisando de uma outra queda e a queda não vem. Mas assim, quando a coisa tá dura mesmo, Lobby, o que a gente faz pra trabalhar com isso? Relaxa e goza, né? Goza a vida, é. Eu gosto. Nada mudou. Essa criatura da cabeça se assustou. Ok, muito obrigado. Ué, o que fizeram contigo? E aí, o que você achou da nossa pintada? Maravilhosa. Maravilhosa. Ah, o que mudaram foi tua unha. Foi. Que barato! A produção não tinha dinheiro mais pra porra nenhuma. Não. Obrigado, meu irmão. Vai com Deus, tá? Só devolve a unha, tá? Que amanhã a gente usa em outra. Tá linda. Ficou linda. Eu não sei o que é um hélice, sinceramente. O ônibus voltou, a bexiga enxurra. Chegou o quadro, o ônibus demorou, a bexiga enxurra. Sai, sai, sai. Sai da minha frente. Abre essa porta, não seja inconsequente. Tô muito apertado, não consigo falar. Sai da minha frente, minha bexiga vai estourar. Nesse jogo, os participantes têm que abrir o portão da casa antes que sua bexiga exploda. Um de cada vez, o time vermelho e o time azul. Ih, que dinâmico. Que exemplo. Que incrível. Vai, Sarli, vai. Vai. Vai, tá com o cozinho magro do cacete. Uma bunda pra dentro. Ô, Sérgio, escolhe, por favor, alguém que tenha habilidade que bebe, bebe, bebe e perde a chave e não sabe como abrir o portão. Ah, uma delícia. Vem você, ele tá doido. Ah, tu tá doido pra participar. Vem gatinho, vem. Não, é por acaso, eu olhei e tava aqui e foi. Olha que linda, que coisa mais linda. Que linda que ela é, adorei ela. Tudo bom? Como é que você tá? Qual é o teu nome? Kelly. Kelly, Kelly de onde? Nova Iguaçu. Você faz o quê? Sou cabeleireiro. Que legal. Você já corta que tipos de cabelos? Só feminino. Só feminino? E se eu quisesse cortar o meu cabelo? Aí eu abri uma sessão. E você ia fazer minha barba, meu cabelo e meu bigode? Consegui. Ah, não é bom. Acho que talvez depois hoje eu vou sair daqui e... Ah, vou atrasar. Qual o problema? Gente, então vamos participar do jogo que nem eu entendi esse jogo, tá? Eu tô apresentando aqui porque tá me pagando meu cachê, porque honestamente achei uma bobagem esse jogo. É... Você tem que pegar a porra da chave, aí abriu coisa, enquanto ele vai ter que estourar a bola. Estoura essa bola. Estoura, putão. Estoura gostoso. Se ele estourar a bola antes de você abrir o portão, quem ganhou? Ele. Aí depois você tem a chance de fazer isso aqui. Você tá entendendo? Um, dois, três, foi. Vai lendo, foi. Foi, foi, foi. Vai, vai. Achou uma chave. Vai, abre. Abriu não. Vai, 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 vai. Ele é muito meia bomba também. Achei que ele fosse mais potente. Ah, ganhou ele. Ok. Caramba, ele foi devagarzinho, mas ele chegou potente, né? Caraca. Agora você vai abrir aqui. E você vai estourar. Nossa, fiquei até com tensãozinho. Olha aqui. Fica aqui. Faz direito também, mulher. Mostra que a mulher tem seu poder também nesse país, hein? Pelo amor de Deus. Estoura essa bola direito, hein? Não foi legal, mãe. Um, dois, três, e foi. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Muito lenta. Vai, vai. Empatou. 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 Mas é claro que é empatar, gente. Esse jogo não tem sentido. Por favor, vamos trazer o brinde. Eu vou fazer sabe o quê? É um só. Não temos condição de dar dois. Tem uma tesoura? Posso arrumar. Não tem mais tesoura aí, não? Quanto é engraçado. Eu vou cortar essa porra e vou dar metade pra cada um. Ah, chegou. Chegou aqui, chegou aqui. Chegou outro brinde. Chegou outro brinde. Muito bem. Parabéns. Botaram a mão no bolso, né, produção? Muito obrigado, viu? Vamos com Deus, tá bom? Não, obrigado você, viu? Não, não. Que gracinha. Ah, acabou rolando. Acabou rolando um match. Tá chegando agora uma entrega. Deliveries Ponta de Vontade pro Lobião. É a entrega da pizza. Bateu aquela fome. Não tem muita opção. Vou pedir aquela pizza. Sabor ostentação. O pedido, uma surpresa. Muito obrigado, viu, Renan? É o seguinte, Lobi. Aqui a gente tem uma pizza que tem uma cara feliz e uma pizza que tem uma cara triste. A gente vai falar qual que você quer mandar. Essa pizza aqui feliz, você quer mandar pra quem? Esse ano de pandemia, eu adotei uma cachorra. De uma ONG. E ela trouxe tanta alegria pra minha vida. Tem tanto bichinho precisando. Então, essa carinha feliz é pra quem tem amor aos bichos e quem adota bichos sem escolher raça. Ah, muito fofo, Lobianco. Cara, do nada ele conquistou meu coração. Porque eu adoro. Se quiser me adotar também, eu sei abanar um rabinho. E agora, a cara triste você manda pra quem, Lobi? A cara triste eu mando pra quem acredita em mentira e não toma vacina. Tem que se vacinar sim, gente. Inclusive, eu queria até aproveitar, porque você agora me conquistou de uma maneira bem infusiante, né? Porque, além de ser teu fã, amo, amo teu trabalho. E eu sei que você faz a Marília Gabriela. Eu já vi isso. Ai, para. Meu Deus do céu. E eu queria só que você me entrevistasse de Marília Gabriela. Você pode fazer isso pra mim? Meu Deus. Fazer esse personagem no teatro. Fiz durante muito tempo. E tem tempo que eu não faço. A minha voz mudou. Eu passei pela puberdade e tal. Eu tô mais másculo também e tal. Lobi, não sei se eu sei fazer. Mas era mais ou menos assim. Filho de Janice Neto de Fernando, primo de Eduardo. Eu tô aqui com o Jefinho. Jefinho, eu quero saber de você. Jacareno seco anda. Eu prefiro andar molhado com um pouquinho de gel lubrificante. Gente, muito bom. Eu amo ele fazendo isso. Gente, a gente tá chegando no momento final do programa. Vocês têm uma mania de fazer esse ar me dar uma raiva. Vocês acham que eu não tenho vida não, gente? Eu quero dar um reflexo aqui pra vocês hoje, tá? Pra vocês levarem pra sua casa e refletir junto com o seu esposo, seu esposo, seu parente. Na hora das compras, sempre compre produtos perto da data da validade. Assim, você vai ter certeza que alguma coisa na sua vida vai vencer. E é nesse clima de festa, reflexão e alegria que nós encerramos o programa Partiu Subúrbio. Vem pra cá, Lopes, e fechada a gente. Vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você voltar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você me amar. Vou pedir pra você gostar. Eu te amo. Eu te adoro Meu amor Desculpa que às vezes a gente só tem que começar dando uma Eu li que quando você era criança, você gostava de se balançar Já era um treinamento pra quando crescesse Se equilibrar no balanço do ônibus lotado? Com certeza Enfrentei muito balanço de ônibus É, tu pegou mesmo, tu não tem cara, sabia, Ellen? Peguei, eu disfarço Disfarça? Não, porque a gente olha pra cara deles e vê que pegou Agora a tua eu não acredito, mulher Até um tempo atrás eu tava pegando ônibus O que que te incomoda mais? Teu nome na boca do teu ex ou teu nome no SPC? No SPC Deixa o ex falar Tu fala com teus ex, não? Falo, com alguns Com alguns, tem uns que eu não presto Eu não falei nomes Tem uns que não querem falar comigo, mas eu sou legal Você quer contar essa fofoca? Eu tô muito louco, Ellen E falando nisso, vem aí o nosso próximo jogo, o CrossFit Vamos Vamos lá, querido? Na frente da Ellen eu gostaria de manter uma organização no programa Se não a hora que eu me aborrecer, Fred Aí o caldo vai entornar Ok, agora sim, pode explicar o jogo pra Ellen, por favor, Charlie? Os participantes terão que realizar esse circuito de CrossFit suburbano Que o Jefinho irá demonstrar Eles terão que pular os três pneus Depois pular aquilo ali Faz dois agachamentos com esse cabo de vassoura aí Volta correndo Pega o tênis e tenta acertar no fim Nossa senhora Aquele que conseguir isso em menos tempo É o vencedor Ê, que legal Ê, que eletrizão Ô Sérgio, escolha alguém que não tenha problema na vértebra C5 Pra brincar aqui Duas pessoas, por favor Não tem ninguém preparado, mas vamos lá Gente, olha a cara da Suzana nas polinhas do jornal Quer brincar com a gente também? Vem cá, vem cá Gente, mas é pra ver animado, pelo amor de Deus Vem cá, vem cá Porra, a única pessoa que pode estar desanimada aqui sou eu Porque estou, estou com preguiça de apresentar o programa Só não estou porque a Ellen tá do meu lado Ai, que bom Essa mulher é maravilhosa Oi, tudo bom? Qual é o teu nome? Fabiana Fala um pouquinho mais alto por causa da... Fabiana Tu vem de onde, Fabiana? Liberais! Tu vem de Niterói? Também de Niterói Tá na nota também? Não, tranquilo, tranquilo É maneiro, aqui pode tudo, aqui pode tudo, tá? Eu vou pra Niterói depois Vamos lá, eu esqueci teu nome, já esqueci Renan Renan Eu nem perguntei teu nome, então eu não posso ter esquecido Não fica de costa, que é falta de educação pra convidada Tudo bem? Ela é muito querida É, vamos lá, um, dois, três, foi valendo Renan, foi Renan Vai, Renan Vai, porra Porra, Renan de Niterói Vai, Renan Isso, volta Agora segue aqui e joga aqui Vai, Renan Vai, porra Cara, quase, Renan Porra, quase, Renan Vai Vai, Renan Que me destaca, cê Quatro Arrê Caramba, Renan 34 segundos, cara Meu Deus do céu Vamos recolhendo o stand aqui Ah, o Sérgio já tá recolhendo Já tô recolhendo Caramba, o que que tu consegue fazer em 34 segundos? Tu já fez amor em 34 segundos? Já, já teve esse momento, já Já teve fazer em 34 segundos? Cara, e tu faz aqueles moleque piranha monstrão? Tipo, uh, uh, uh Já, claro Igual um Hulk Tranquilo, tranquilo Já vem que não faz É, vamos por favor, Niterói Fabiana, vamos lá Um, dois, três, foi Foi, Fabiana, foi Valendo, foi Vai, Fabiana Vai, Fabiana Vai, Fabiana Agarra, Fabiana Isso, corre Pega o dedo Estou correndo, Fabiana Correndo, Fabiana Vai, Fabiana Pega o dedo Reza, Fabiana Vai, Fabiana Vai, Fabiana Vai, Fabiana Vai, Fabiana Vai, Fabiana Senta ali, Fabiana A gente vai fazer um chupo de The Voice Ok, Sérgio Escolhe pessoas de favor apropriadas Que estão em disponibilidade Como é que funciona, Charlie? Os participantes irão cantar a música Que aparecer aqui no telão Em inglês Jefinho e a nossa linda convidada Ellen Rocha Vão escolher a melhor voz Olha aqui Por favor, Sérgio Escolhe três pessoas Da pretéia É três Três Se tri é três Três É três Por favor Ah, chama a falante Chama a falante Que eu não ia chamar ela Chama Que ela quer falar do meu Natal Ela vai Ela? Ah, ela vai falar Ela do Natal Uhul Canta a mulher Canta o que? Backstreet Boys E não faz a maluca não Que você vai Uhul Qual é o seu nome? Simone Ah, eu gostei Estou gostando Quanta gente Que bom Você, a que tem A entidade de falante Cristina Cristina Tá preparada pra cantar em inglês? Tô Então vamos embora Preparadíssimo Eu canto muito em inglês Então já é Vamos ver Tá quietinho? Tá tímido? Sou tímido Ah, que bonitinho Ele parece um pintinho Ok, vamos lá Por favor, dá aqui o microfone Vamos começar já na hora Vamos aproveitar Vamos lá Eu quero virar essa cadeira Eu e a Ellen, tá? Não apareceu nada, hein? É a introdução Espera Acredita, acredita Gente, a Ellen é uma querida, tá? Ela é truqueira É, vamos esperar, por favor A próxima candidata É, vai com o que nós ainda temos Faça melhor, faça melhor, viu? Vamos ver a farofeira Por favor, sinceramente Let's go, yeah Come on Go, 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 come on Ok, a gente fez essa palhaçada toda pra tu achar que tava bom, mas não tava né, chama o prazo, por favor, agora é o pintinho, não me decepcionem Ai, a gente tá pensando, eu não sei se eu falo, é a barriga do pacueta Não tinha uma credita, né? Ele acredita Ele vai, ele vai Olha, a Ellen tá pensando, por que que eu saí da minha casa? Vamos lá, palmas então, né? Palmas pra ela! Pra da farofa! E pro pintinho! Ela, acho que ela foi, não foi, não foi muito benquista, viu? Não, mas valeu pela sua... Valeu, aqui tem o sol Não, valeu, isso é guerreiro É, a gente vai tentando, né? Não, vai lá, vai lá, vai lá Olha a câmera, não atropela a câmera não Cuidado aí com o degrau, pelo amor de Deus, que aí apesar de cantar mal, ainda vai querer botar processo Ela é truqueira Agora, por favor, os dois aqui, por favor, vamos lá A farofa! O pintinho! Olha! Por favor, farofa, vai lá, vai com Deus, tá bom? E quem acabou levando o grande brinde, obrigado, Pamela Quem acabou levando o brinde foi o pintinho! Muito feliz por isso Tá muito feliz Obrigado Um abraço, papo Pinto! Obrigado Esquecer Ai, eu adoro fazer a Grobeleza Agora chegou um quadro mais científico do programa Quadro pesquisado pelo psiquiatra Botelho Pinto Pelo psicólogo Agarra Meu Ferro E pela própria lojista, doutora Paula Tejando É o sabonete de homenagem Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro O sabonete de homenagem Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro O sabonete de homenagem Se não tem... A gente agora vai dar início realmente ao momento mais botanheixo do programa Você já usou algum tipo de roupa íntima de oncinha pra capturar alguma cobra mais avantajada E acabou chegando numa cobrinha d'água? Já Tava esperando um negocinho e foi um negocinho Tu gosta mais daqueles caras que chegam logo querendo arrombar a porta Ou prefere aqueles que gostam de abrir dando um jeitinho na maçaneta? Dando um jeitinho... Depende do dia, né? Eita! Muito boa, Ferdi! Depende do dia, eu arromba, dá um jeitinho Tem que ter filhinho Tu se considera uma mulher ambulância que só de ligar o som da sua sirene já ressuscita o morto? Eu sou uma mulher ambulância Adoro Eu não esperava ouvir tudo que estou ouvindo de ela Adoro Você sabe, eu tenho uma história da... Quando eu tava fazendo a capa da Playboy Vem um passarinho, entrou, começou a se bater, se bater Caiu Eu fiquei desesperada Falei, meu Deus, o passarinho Peguei o passarinho e falei, coitadinho, isso aqui De repente, o passarinho... No make-off eles queriam colocar ela e ressuscita até o passarinho morto Ela é a última pergunta, na verdade, pra gente fechar aqui, que o Brasil me perguntou É um tamanho que a gente falou de cobrinha d'água lá naquele momento Aí eu vou botar aqui Aí você vai falar, ok, aqui pra mim eu acho satisfatório Tô grata Eu quero desesperar, galera A gente tá trabalhando, por enquanto, com 11, tá bom? Quando falar, ah, ok, pra mim... Pode continuar Ok Ela fez um vai, querido, confia Ok Ok, estamos no 17 Eita Ok 20, estamos falando de 20 Tá bom Eita, ressuscita o passarinho, hein? Tá bom Tá ótimo Essa mulher ressuscita o passarinho, gente, por favor, muito obrigado, Ellen Mas tava de palma, esse abonete de menage Ai, se ela tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse barco Ah, eu amei Se não tem 18 anos e... Agora sim, nós fechamos... Vamos, gata, ela tá aqui pedindo agora que eu chamava... Vem cá, ela tava pedindo naquela hora e agora... É, ela tá lá... Ah, eu te ficando com as coisas aqui, ó Tem vergonha, cara Tudo bom? Tudo bom? Tá feliz? Tá aqui com a gente? Muito Fica aqui de frente, tá nóis, por favor Quer mandar um recado pra alguém no Brasil? Tem Meu marido, Carlos Henrique Carlos Henrique, é... Carlos Henrique, qual é o recado que você quer mandar pra ele? Eu te amo Ah, que fofo Carlos Henrique, ela te ama Entendi, entendi, entendi É... Tu tá chateada? Não Achei uma energia mais pra baixo, né? Vamos dar uma levantada nela, vamos? Qual é o teu nome? Sarah Sarah Vai lá, Sarah, por favor Atenção Um, dois, três, foi valendo Agora, agora, foi! Que isso, gente? É com animação, tá? É animação Acelera o pacote aí, pelo amor de Deus, gente É pra dançar É pra dançar, pelo amor de Deus É, isso É Isso Joga Vai, Sarah, não dá mole não, Sarah Animais Animais Vai, Sarah Vai, Sarah É, acabou Acabou Eu gostei do remelexo dessa aqui Eu gostei da Sara também. Você quer mandar um recado? Você quer arrumar um namorado, Sara? Não. Não quer mais homem? Ah, tô cansada de homem. Vai lá, Sara! Tá maravilhosa! Perdeu, pô! Ah, ganhou a faixa da Miss Coriogracilda. Parabéns! Que legal, hein, essa faixa, né? Mó emoção, vai com Deus, viu? Gente, eu não sei por que tem esse jogo pra ganhar essa merda de brinque. Tira o jogo, gente! Pelo amor de Deus, por favor! Gente, agora chegou o momento da nossa transformação. Vamos ver o resultado da transformação. Vira pra cá, vira pra cá. Deixa eu ver. O que fizeram contigo? Perderam 40 minutos pra fazer tua unha? Sim. Só não devolve quando eles pediriam no final, tá bom? Não, pode deixar. Porque eles pedem. Obrigada, tá? Fiquem com Deus. Parabéns, viu? Que legal. Já tem ouvido. Não acredita que eles fazem o tempo todo... Chegaram agora os recebidos pra nossa convidada Ellen Rocha. É o momento mais gostoso do programa e não estou falando de mim. É a entrega da pizza. Cadê a entrega da pizza? É hoje que vem com o Bruno e com o Renan. Olha o Bruno. Vou pedir aquela pizza com sabor ostentação. Vou pedir uma surpresa. Tava sem variedade. O sabor... Oi, Renan. Rebruno. Obrigado, Bruno. Vai com Deus, viu? Cuidado pra não cair. Cuidado no trânsito, Bruno! Ellen, seguinte. Aqui tem uma pizza com uma carinha feliz e uma carinha triste. Eu queria saber quem do mundo você dá essa pizza da carinha feliz. Carinha feliz pro meu irmão. George Rocha. Qual o nome dele? George. George, um beijo pra você, viu? Essa carinha foi pra você. Te amo. Ela te ama. George, também é lindo igual você assim, Ellen? É lindo demais. É lindo, né? E essa cara aqui? Essa cara feia aqui, pra quem você dá? Essa vai pro meu pai. Eita! E você sabe por quê, velho. Você sabe por quê, velho. Depois a gente conversa em casa. Depois a gente conversa. Gente, dito isso, eu queria muito agradecer sua presença, viu, Ellen? Vem cá, por favor. Eu quero dar uma mensagem aqui de reflexão. Fecha num crôs de nós dois. Leve sua vida amorosa como uma churrasqueira. Nunca deixe o fogo apagar. E sempre tenha espaço na tua grelha pra carne nova que vai pintar. Vem que três, gente! Por favor, a porra do quarto vem que três, cacete! Vem que trem! 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 Tu era do terra samba, né? E enchia vários shows pelo Brasil. Isso, isso. E eu, inclusive, já fui a sete. Mas quando tu era pobre, o que tu enchia era o balde de terra pra fazer cimento e bater a laje da tua casa? Pra mim, é por incrível que pareça. Pra mim, nunca fiz, não. Mas pros amigos, era bastante convidado pra fazer esse barato aí de puxar o balde, enchilagem e tal. Que amigo filho da puta, né? É. Mas no final tinha uma feijoadinha. Porra, tu virava massa pra ganhar uma feijoada, Reinaldo. É, porra. Melhor do que nada a gente ir lá na Bahia. Melhor do que nada. É, todo mundo parceiro. Porra, me dá teu pai aqui que eu viro tua laje. Vamos lá, pô. Pega na enxada. Pega na enxada. Que putaria gostosa. Mas, na tua música, rodou por todo o Brasil e ganhou disco de diamante. Diamante, diamante duplo, platina, platina duplo. Eita, porra. Mas na época da pobreza, o disco que tu se preocupava era o relógio da luz? Que se rodasse muito. O que vinha diamante era a conta. Eles sabem que tão tudo na merda. Era, vinha diamante triplo. Era vinha mais do que o disco que a gente ganhava também. Tu tem quantos filhos? Eu tenho quatro. Porra! Me faz um filho aqui rapidinho. Nossa, você... Porra, eu tô encantado contigo, Reinaldo. Porra! Ainda tem quatro filhos, porra. Ainda tem um piruferto, cacete. Aproveitando a deixa, vamos chamar o jogo Quem Dorme Sonha, Quem Trabalha Conquista. Por favor. Reinaldo, por favor. Reinaldo, por favor. Vamos brincar com a gente? É... Charles, explica o jogo, por favor. Esse jogo muito animado. Por aqui, pode ir, Reinaldo. Por favor. Cara, você se brilha. Esse jogo muito animado. Os participantes terão que recolher o maior número de saquinho de bala dos retrovisores. Funciona assim, os participantes colocam os saquinhos de bala no retrovisor em linha reta, depois voltam em zigue-zague, depois recolhem em linha reta e aí voltam em zigue-zague. Aquele que conseguir recolher mais saquinhos mais rápido é o vencedor. Ê, que legal. Ê, que demais. Obrigada. Ele faz de mau humor, ele tá recebendo um salário, pra esse ele faz de mau humor, tá bom? O Reinaldo que não está recebendo cachê nenhum pra tá aqui tá mais feliz do que você. Ô, Sérgio, por favor, escolha aqui um participante com cara de corredor. Ó, esse aqui tá duro pra participar. Ah, vamos. Eu gostei dele. Não pediu, deixa pra falar. Vamos, deixa pra julgar, vamos lá. Então vamos, vamos. Agora tá fazendo a cara de sonso. Não faço a cara de sonso não. Que isso? Ih, que macacão maneiro, porra. Caramba, estilosão. Fica aqui de frente pra câmera, porra. Qual é teu nome, porra? Nelson. Nelson, que maneiro. Quero gostar de tudo pra cacete, Nelson. Isso aqui é riso de nervoso ou você tá encostando em alguma coisa espiritual? Não, seja o que for, aqui pode tudo, Nelson. Nelson, aqui a gente permite tudo. Você vem de onde, Nelson? É, Santíssimo. Santíssimo. Uhul! Ok, por favor, Nelson, vamos lá, brincar com o rei. Falou com o Reinaldo. Oi, Reinaldo, tudo bom? Como é que cê tá, brother? Não precisa aproximar também tanto. Entendeu a brincadeira. Tá acontecendo o protocolo, Nelson. Entendeu, né? Vamos começar pra não me aborrecer com o Nelson. Arrasa, Nelson. Valendo! Foi! Vai ficar pra primeiro. Vai, Reinaldo! Calma ali na porta do Pelourinho. É no retrovisor. É no retrovisor. É no retrovisor. Ele tá fazendo certo, você fez errado. Tu vai perder. Meu Deus do céu! Vai! Meu Deus! Vai reta! Vai reta! Volta a desgareta! Pega! 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 Já foi! Ai, eu cansei só de ver. Caraca, o Reinaldo tava aparecendo. Fazia pra mim. Vai! Ó, quando você gritou, vai que cê é do Pelourinho, eu me empolguei, cara. Aí tocou no meu coração. Caraca, o Reinaldo fez sete, parecia até bumerangue. Se o Reinaldo ganhou, você ia acontecer o quê? Perdi, ué. E o que que cê tá fazendo aqui ainda, Nelson? Vamos, eu vou te levar na mão. Ele tá muito louco, cara. Ele tava animadíssimo na plateia. Ele tava animadíssimo na plateia e aqui só fez merda. E falando de transformação, a produção separou uma foto antiga do Reinaldo que a gente vai soltar no telão. Solta no telão. Não, não tem telão não, Jafinho. Reinaldo, que tem uma fotografia em 3D. É que a gente tá na merda aqui. Só tem uma vinha pra você beber. Ah, obrigada. Tem água pro Reinaldo também? Tem, sim. Que é uma ficha pra você não perder o ponto. Que é uma vinha pra você beber também. Gente, agora que eu tô vendo... Cara, aqui tu tá a cara do Emílio Santiago, olha isso. Muito parecido. Isso é de que momento? Olha aqui, sem camisa. Caraca. Sem fogo. Aqui foi no início, bem no início, quando começamos os nossos ensaios. Em 80. 80? Ainda tinha cabelo e tal. Tu tinha que idade aí, Reinaldo? 80, né? Pelo menos uns 25 anos atrás. Cacete! Exatamente. Nossa, somando tudo, a gente vê que já passou o tempo, né? Bastante, né? E essa aqui é o mais garoto aqui. Aqui eu devia ter o quê? 17, 18. O dinheiro mais suário que tu já ganhou na vida foi quando tu pousou pelado pra revista num sol de 40 graus da Bahia? Vish! Eita! Não vixe nada aqui. Porra, rendeu, ó! Inclusive foi Ilha Bela. Fez aquelas fotos. Ilha Bela... Que é São Paulo, né? É a Bahia, né? É, Ilha Bela é São Paulo, né? E o maior trabalho da revista, na verdade, é fazer o negócio ficar... Ficar... Ereto. É... Sem motivo, né? Você tem que ficar, tá lá e... Vai! Fica! Bora! Você fica naquela força mental, tal. Tá ficando mole, querido? Vamos botar tudo? Exato. Sobe, vamos, sobe, sobe. Sobe essa porra. E o cara fica com aquela câmera lá pra poder fazer as fotos. Pra ajudar a levar pra Feio Terra? Não, não. É... Tu entrou na capoeira pra não ter mais que tomar rasteira na vida? Como a gente fala na capoeira, a roda é uma roda da vida mesmo. A gente tá ali dentro daquele círculo e ali dentro tudo pode acontecer. Então se proteja porque tudo pode acontecer. Até entrarem na tua roda. É, não, tô zoando, tô zoando. Tô zoando. Jamais falaria isso, rei. Jamais, jamais, jamais. É... Queria mandar um beijo especial da capoeira, viu? Agradecer aquelas calças que fica tudo marcando, balançando, tô zoando. Você já comprou uma brusa no camelô usando uma nota de brinquedo e quando o camelô reclamou, pô, amigo, a nota é falsa. Você disse, a camisa também é? Não, não. São umas perguntinhas escrotas, né? Quem já não foi na Iapoca, aqui na 25 de Massa e aqui no Rio de Janeiro, como é o nome do local lá? É, Rua da Alfândega. Isso, quem nunca foi lá e, né? E já, né? Agora, assim... Eu tô nessa casa de lá. Olha, o cerdentão branco que eu vou lamber o cerdente até o final do programa. O próximo jogo lembra muito um tio meu, que ele acordava sempre às 6 da manhã pra ir pro trabalho? Ué, mas o próximo jogo é sobre crossfit, o que tem a ver com teu tio, homi? É que ele tinha que ultrapassar os obstáculos pra chegar no ponto de ônibus. Vem aí, crossfit suburbano! Torre sai correndo, não vale devagar. Tudo obstáculo em forma vai ficar. Não vai sair correndo, não vale devagar. Tudo obstáculo... Ok, por favor, Charlie. Explica o jogo pro Reinaldo. Os participantes terão que pular os pneus. Pular os pneus. Pula. Pula. Chegou ali, faz flexão com aquele cabo de vassoura. Não é flexão não, isso é agachamento, tá? Agachamento. Dois. No caso. Dois. E mais um. E outro. Pula esse obstáculo. Volta, pega o tênis e tenta acertar no fio. Não é assim, tá? Esse é o passo a passo. Mas aquele participante que fizer isso em menos tempo ganha um brinde horroroso. Ok, vai. Ô, Sérgio, pega alguém que quer fazer essa brincadeira chata pra que você... Não pega uma coroa dessa não que vai ficar lá embaixo. Ah, eu sou um anjo. Ele vai arrasar. Atleta. Tá todo mundo de macacão hoje que vocês estão na vibe do macacão. Eu não tive outro look pra escolher. Mas esse look é lindo. É lindo, arrasou. Eu só queria saber porque tá todo mundo no mesmo look. Não sei. E é todo mundo de Santíssimo, vocês combinaram? Você conhece o Nelson? É, conheço. Conhece mesmo? Conheço. Oi Nelson, tu vai de quê? Vai de macacão ou vou também? Não, pior que não foi nada planejado. Tá, tá bom. Acredito. Não tô falando que não é. Então tá, você entendeu como é que funciona, né? É. Eu perguntei teu nome, já nem sei mais. Não. Então, qual é teu nome? Ramon. Ramon. Obrigado, Ramon. Por favor, Reinaldo. Dá um oi pro Reinaldo, por favor. Ele que é o Reinaldo. Tudo bem? Quem começa é o Reinaldo, tá? Então vem pra cá. Ele é convidado, a gente tem que dar prioridade. É assim que funciona o mundo. Vamos lá. Um, dois, três. Foi valendo, foi Reinaldo, foi! Vai, vai, vai Reinaldo! Vai, Reinaldo! Vai, Reinaldo! Vai, Reinaldo! Vai, Reinaldo! Vai, Reinaldo! Vai, Reinaldo! Voltou a correr na Reinaldo! Vai, Reinaldo! Vai, porra! Deixa a poeirista, cacete! Cuidado, Ramon! Mais um! Mais um! Mais um! Vai acertar! Vai acertar! Vai acertar? Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, o sabone é de homenagem. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro, o sabone é tímido. Ok. Na hora do sexo, você é mais tímido ou você acha que é só entrar no clima e liberar geral? Ah, só entrar no clima e liberar geral, com certeza! O que você prefere? Um cheiro de amor no teu El Chan ou uma timbalada bendada no teu Araqueto? Um cheiro de amor no meu El Chan, com certeza! Eu não sei, qual a leitura que você teve de Araqueto? Pra encher o teu carrinho de mão, é melhor uma pá ou tu prefere que entre com uma inchada? Melhor uma pá. Com uma pá eu posso dominar a terra que tá entrando, entendeu? Ele sabe falar de putaria também. Ele é polivalente, Reinaldo. Sexo é igual à prova do Enem? Não importa a posição, se entrou, tá valendo. Com certeza! Quanta gente que não chega na porta do Enem e não consegue entrar, né? Se tirar 10, então... Tem gente que chega lá, na hora, vai, vai, mas não deu certo. Eita! Aí fica preso no portão. O cara fica preso no portão, não paca, não empassa, não faz prova. Quando tu posou pelado, teve uma foto com folha dupla ou uma 3x4 já mostrou o teu Reinaldinho? Olha, vou te falar uma coisa que essa revista rendeu tanto comentários que um dia eu cheguei lá na Europa, eu fui fazer show lá na Europa, né? E tinha um pessoal segurando a revista assim. Eram 5 segurando a revista assim com a mão assim e tal. Eita! É, porque o próprio teu... Aham, entendi. Segurar a revista. Então mostra pra gente! Porra, que baralho! Já teve cãibra no meio do ato e acabou descobrindo uma posição nova? A capoeira me permite posições mais extravagantes e tal. Opa, Reinaldo! Você pode, por favor, falar uma posição que só você sabe fazer por causa da capoeira? A gente fica assim, fica aqui que eu vou te ensinar. Tá? A gente fica assim... E aí a perna vai aqui, né? Eu preciso segurar. E aqui você faz o movimento. Pô! Que perigo! Nossa! Fiquei nervoso agora. Eu vou tirar uma dúvida do Brasil, tá bom? A gente vai botar aqui na medida. Quando chegar na medida própria do teu próprio membro... Foi ela que me pediu pra perguntar. Aí você vai falar aqui, ok, parou. Tá bom, está satisfatório. Tá na medida do meu próprio membro. Só não pode mentir porque... Já tá subindo já? Já tá valendo? Não, já tá no 15 já. Só pra te saber. Tá bom? 16. Eu vi tua revista. Não vem meter essa não, tá? É... 18? 18. Ok, Brasil. E esperava mais. O outro falou que esperava mais. Quem foi que falou que esperava mais? Aqui, ó. Aqui, ó. Foi o Nelson. Sem ver... Nelson, que vagabundinha. É melhor... É melhor um amor verdadeiro do que uma falsa promessa, né? Falou tudo. Falou tudo. Ele arrasa muito. Reinaldo é lacre atrás de lacre. Agora é o jogo. Calcinha ou cueca, eu não registro. Lava a calcinha, lava a cueca. Pendurando o registro para ver se ela seca. Lava a calcinha, lava a cueca. Pedrando o registro para ver se ela seca. Lava a calcinha. Ok. Obrigado, banda. Explica o jogo, Charlie, por favor, pro rei. Nesse jogo, os participantes terão 30 segundos pra tentar zunir e pendurar o maior número de calcinha e cueca ali nos registros do chuveiro. Mas só vale os registros do chuveiro. Vale outra torneira? Não, não vale. Aquele que conseguir essa façanha de pendurar mais calcinha ou cueca é o vencedor. Oba! Charlie, já deu. Tá bom? Sérgio, traz alguém pra competir com o Reinaldo? Tá me pedindo. Ah, eu queria que ele viesse mesmo. Vira pra frente. Tudo bom, meu amor? Tudo. Qual é o seu nome? Jan. Você vem de onde? Santíssimo? Santíssimo. Eu posso fazer na sua barriga? Não. Tá bom. Então não vou fazer. Mas você que tá perdendo. Jan, fica aqui, por favor. E aqui, rei, por favor, vocês vão jogar lá coisa. É nesse aqui só que vale, tá bom? Tem que ajustar no rosa. É só esse aqui, ó. É o vermelho, tá? Rosa, sei lá. Ok? Vamo lá, um, dois, três, foi. Valendo, foi, 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 foi. Valendo, foi. Vai, 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 Jan. Não dá mole não, Jan. Com força, joga com força. Com força, joga com força. Porra. Jan, vai, Jan. Porra, Jan. Quase. Vai, Jan. Tu não dá falta, tu não dá falta pra mim. Quem tá ganhando até agora, que eu nem sei. Parou, parou. Acabou, hein. Deixa eu ver. Ninguém ganhou nada? Porra, ninguém ganhou nada, ninguém acertou. O Jan tinha acertado uma, mas caiu, né? O Jan acertou. O Jan acertou uma, mas caiu. O Jan acertou uma, mas caiu. Ele acertou uma, mas caiu. Ele acertou uma, mas caiu. Nossa, você é honesto ainda, né, Reinaldo? Pode ser, Jan. Jan, que você acertou, vem pra cá. Não gostou da piada, não? Nem eu. É... Vem cá, traz o brinde pra ele, por favor, Samela. Olha, um brinde que legal, Jan. Gostou, não? Gostei. Que bom. Fico feliz. Olha aqui. É pra você poder pendurar as tuas coisas, as tuas cuecas, as tuas calcinhas, o que você quiser, tá bom? No chuveiro. Que fofo. Tá? Não é fofo? Ótimo. Não, eu quase quero te beijar, mas foi sem querer que eu fiquei com tesão. Gente, vamos tirar o jogo, por favor? Arrasou, arrasou na calcinha. Será que eu vou ter que pedir toda vez que acaba o jogo? Tem que tirar. Oi, Xena. Chegou uma encomenda pra Reinaldo. Acho que é pizza. Então pode me chamar. Ó, rapaz! Entra aí, homem. Bateu aquela fome. Ele veio cabeludo, ouro? Vou pedir aquela pizza do sabor ostentação. Pedindo uma surpresa. Tava sem variedade. Tão sabores pra escolher. E aí, qual vai querer? Ai, Bob Marley. Primo It. Ok, obrigado. Ele veio de uma homenagem, viu? É... Olha que rei. Aqui a gente tem uma pizza com uma cara feliz e uma pizza com cara triste. Eu quero saber quem que você dá de cara feliz pro Brasil. Vamos lá, por favor. Você pode... Pro Brasil ou pro mundo, na verdade. Pra quem você quiser. Pode ser até o pessoal que tava segurando tua revista lá na Europa. Ah, cara feliz. Eu dou essa pizza com cara feliz pro povo brasileiro, que é um verdadeiro guerreiro. Aplausos Olha, no início do programa eu tava apaixonado por você. Agora, eu tô apaixonado, tô amando... Vamos casar? Vamos. Ai, eu vou lá, papai. É... Então, vamos lá? É... Eu tenho um ensinamento pra todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá em casa. Não deseja as coisas do teu vizinho. Pois de boleto e nome sujo, você já tá cheio. Porque se não existisse fofoca, existia corno até hoje. Não é verdade, meu amigo? A fofoca é melhor que casamento. Porque a fofoca, você pode falar mal de várias pessoas. No casamento, você só pode transar mal com uma pessoa só. E não importa se é crespa, lisa ou cacheada. É importante que a fofoca seja cabeluda. Você é cabeluda? Não precisa me falar. É... Jefe, Jefe, tá muito cheio de história. Por que que tu não escreve uma autobiografia sua? Eu achei que você, no meio do que eu estiver falando, tu não vai ficar querendo me interromper. Que eu chupo um pouco desse cabelinho teu. Meu Deus do céu. Então eu vou mandar um recado aí no grupo pra você chamar a convidada. Não sei quem é. Eu sei que é do funk. É a Anitta, é Ludmilla, quem que é? Eu não sei. MC Carol. MC Carol? Então por que você não te... Ela tá falando pra mim? Porque você que apresenta o meu recado. MC Carol! Minha volta maluca... Minha volta maluca! Minha volta maluca! Minha volta maluca! Tá rodando de tuíste. Táouda maluca! Minha volta maluca! Minha casa do tijolo, Minha geladeira pura. Minha volta maluca! Tanta coisa pra comprar pela demonstrou que Ferrona... Minha volta maluca! Minha volta maluca! Senta aqui, por favor, meu amor. Música chata pra cacete, hein, porra? É dela, é que isso? Ah, é da Carol, tô suando. Eu pensei que eles estivessem vendo... Nossa, eu fiquei com uma excitação em você. A gente está entrando no quadro Vem Que Trem. Vem que tem, vem que tem, vem que tem, vem que tem. E aí, Carol, tudo bom? Tudo bem, querido. Que bom, e uma rentinha. Olha aqui, tu vai numa festa de aniversário e vê teu marido com outra mulher. Tu perde a paciência e aí vai ter que ligar pro SAMU ou tu bota ele de castigo pra lavar tua calcinha? Ele não vai mais lavar minha calcinha. Nessa festa, já vou procurar outro ali. Vou nos pagodeiros, entendeu? Se tiver pagodeiro na festa... Mas você quer? Pode escolher, a gente vai lá entregar. Deixa eu ver, gostei daquele ali. Dançarina. Eles se animaram, não é você, eu dançaria, eu não se fude. Nossa, agora tu riu, eu vi tua unha, fiquei imaginando que eu tenho um filho em terra disso. Para sim. Deve dar um barato. Vamos fazer? Não, estou brincando. No seu estilo, você se inspira mais? Tati Quebra Barraco, Ludmilla, Anitta, ou você acha que quem vem de cópia é camelô? Eu vim inspirada na Tati Quebra Barraco, entendeu? Aí misturei um cômico, uma marra com um cômico. Aham. Isso. Ah, tá respondido? Tá. Olha o China! Beijo assim, que maravilha! Tem esse Carol! Mulher, eu tenho um monte de coisa baratinha aqui pra vender. Olha só, pra começar essa jarra. Isso aqui é uma lenda dos utensílios domésticos. Ó, ó! Prático! Quebra não! É, vamos lá, foi lá fora, né? Foi lá fora, né? Foi lá fora, pra ficar venhando a comidária? É, vou lá, mano. Ah, porra, não sei que esse bigode... A minha parceria, rapaz, aliás, que era bem. Não curra não, hein? Tu tem um sorriso lindo, viu? Você já deu em cima de mim no camarim, chega. Eu não dei em cima de você, né? Deu! Eu entrei sem camisa, se você se citou, foi uma coisa tua. Se o boleto fosse uma largarta, que ficou muito tempo numa gaveta, ele viraria um borboleto? Próximo. Aí acabou a pergunta, porra. Vai ser difícil, mas eu tô tipo... Ela tá insuportável, porra. Ela chegou e falou que a pergunta não é boa, porra. Calma, 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 calma. A pergunta não é boa, porra, 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 porra. Calma! Tem uma cacetada de programa pra ela participar no múltiplo. Deixa eu ver o que você fez aqui. Tá na hora de botar a vara pra trabalhar. A minha não tá dando hoje, que ela tá esfolada. Não é essa vara aí, não. É a vara de pesca. O quadro Pesca, Pesca! O vento começa a verificar. A nossa produção separou uma foto antiga da MC Carol. Você acredita? Mas a gente vai botar... Solta no telão! Ah, não tem telão, porque a gente não teve condição. Aí a gente separou a foto aqui mesmo, tá bom? Gente, que isso. Não, vê aqui essa foto. Eu estava no Meia, numa laje. Fazendo o que nessa laje? Tava lá. Ok, nem precisa falar. Antes da fama, você usava os sapatos até rasgar ou eles rasgavam os teus dedos antes? Eles já haviam rasgados. E a calcinha, você usava até rasgar ou elas rasgavam a tua virilhante? Usava até rasgar. Para de dormir no ponto, vem pra cá. Porque eles não me ajudam. Eles sabem que eu não gosto. Cala, Wellington. Para de dormir no ponto e chama outra brincadeira aí. Eu já dormi muito no ponto do ônibus, sabia? Mas hoje eu tenho uma técnica infalível pra isso não acontecer mais. Ah, é? Qual é? Eu comprei um carro e um motorista. É a mão pro jogo. Então a gente vai ter que chamar o... Qual é o jogo? Qual é o jogo? Abre a porta, piloto. Que nome escroto. Vai. Motorista, preciso te dizer O botão tá quebrado Para que eu quero descer O meu ponto Era aquele lá atrás Já tô muito atrasado Para não aguentar mais Esse jogo é muito simples. Os concorrentes, os participantes Vão alternadamente puxar as cordinhas Pra descobrir qual a campainha que tá funcionando. Aquele que descobrir primeiro Ganha Ih, que legal Ónibus Ele anda muito de ônibus Ah, eu tava com tanta saudade dele Ah, não Nossa, tu lembra a última vez que a gente fez amor? Vem aqui, vem aqui Vem cá, gente A gente fez Foi tão gostoso Não lembra? Você deixa de ser sonso, tá? Uá, fica aqui atrás, por favor, uá Tá bom? Carol, por favor, meu amor Vem cá com a gente Não, eu ia ver se rolava Mas eu vou respeitar Eu tô diante do ônibus aqui? Você tá dentro do ônibus, tá? Você com uma corda de ônibus, tá bom? Por que que ela anda no marra assim no ônibus? Não dá pra ter essa marra toda dentro do ônibus, amor Porque o pessoal te empurra aqui, ó Vai Ai, não Calma aí Ele tá tímido, Jacinho Cara, do nada Cara, quando eu virei pra tu eu olhei no teu olho Nossa, me deu uma tesão Porque você tem um jeito tímido e ao mesmo tempo irônico Ao mesmo tempo bem fazejo Ai, meu Deus Vamos lá, gente, vamos começar o jogo Um, dois, seis e foi Ok, erreu, foi você Vai, Carol Vai, uá Ah, a Carol perdeu De novo, gente Corra, Carol, tu vem fazer o que nesse programa? Eu sou abrigo, cara Azar no jogo, azar no amor Tá ruim também no amor? Só tenho sorte no azar, cara Não, calma, calma Ih, ela deprimiu, não deprimiu não Não deprimiu não Não deprimiu não Senta lá, Carol Ah, chegou o brinde Ah, não tem horas eu tenho mais o que fazer, né, gente Desculpa, Pamela, eu não sabia, querida Ah, dá pra ele então Por favor Ela tá insuportável Amanhã você não está mais Graças a Deus Você não vai vir mais Essa canga aqui é pra você, tá bom? Vem cá, vou ganhar um brinde Para, que bobeira Só pra gente fazer uma cabaninha Para, uá Que isso Pelo amor de Deus Me respeito Não vai ficar me dando mole assim na frente de todo mundo, não Acabou, pode ir Vambora, né As pessoas recebem o brinde Já percebeu que acabou? Ela pode sair Gente, a gente vai agora pra um quadro Um quadro muito maneiro O quadro da Civilização Perdida Com a Xana Quente no Peru Sabonete Menage Se não tem 18 anos e é menor de idade Se não tem 18 anos e é menor de idade Não assiste esse quadro Se não tem 18 anos e é menor de idade Se não tem 18 anos e é menor de idade Carol, picolé, gosta de picolé? Gosto Gosta? Mas qual picolé? Tu gosta daquele picolé que fica mais de tempo durinho na boca Ou aquele que na primeira chupada derrete? Do primeiro Mas não dói o dente? Dói o seu? Dói Tem uma sensibilidade Mas é que o dele derrete antes de botar na boca O dele já derrequei Isso, fazendo propaganda negativa minha Correto Tô falando a verdade O que você prefere? Uma comida brasileira Uma mandioca caprichada na manteiga Ou uma comida japonesa Que tu usa o pauzinho pra comer o cru? Uma comida africana, né? Aham, por quê? Mais forte O assunto é injeção Você precisa fazer pressão pra achar aveia? Ou você já vem veiudo de casa? Eu? Ô, K Eu tô achando que você tá muito levando tudo a pé da letra Que amorzinho dentro do banco já fez? Porque dizem que lá é o melhor lugar Pra você poder deixar mexer na tua poupança Próxima pergunta Não, aguenta essa agora, Carol Vai lá, agora eu quero ver Isso daqui é uma fita trena Fita médica Sei lá que porra qual o nome diz Eu não vou medir Na verdade eu queria que você me fale Para o Brasil A medida que te satisfaz Tá bom? Ah, faço não, cara Eu tenho família E eu também Se eu não te fiz anotar Tá bom, tá bom Eu já não poderia se atender, tá bom, cara? Eu queria perguntar aqui pra esse câmera Na verdade Você acha que tem alguma coisa compatível a esse daqui? Ele teve a humildade de falar que não Qual o tamanho disso? Deu 23 centímetros, hein, garotão? Ela diminuiu mais um pouco Ela reviu, ela reviu a câmera Aqui tá bom Aqui tá bom É 20? Ela diminuiu de 23 centímetros Ela é humilde mais, né, tanto? Estamos chegando ao fim do quadro Sabonete em Minagem Se não tem 18 anos e é de menor de idade Não assiste Não assiste Não assiste Se não tem 18 anos e é da menor de idade Não assiste Esse palco Usa nome é de menagem Vai, Angela Eu tava torcendo por você, Angela Agora recolhe real Vai, recolhe Não, recolhe ainda não Aêêêêê Ela deu com a mão na minha cara Tu bota aqui Vai, Angela Vai, vai Toda errada Vai, vai, vai Cuidado pra subir Ela vai estabacar Não, ela foi toda errada Ela começou Porque tinha bala, viu Eu sabia Calma, garota Você não quer falar comigo? Você tá completamente louca Ai, as pessoas estão muito atordoadas. Fica acelerada. Saí correndo, ganhei. Saiu o jogo, por favor. Cadê a música do jogo da saída? Se não fechou o helado, corre lá na pista. Quem não me sonha, quem trabalha, conquista. Quem não me sonha, quem trabalha, conquista. Quem não me sonha, essa música, conquista. Quem não me sonha, quem trabalha, conquista. Estou recebendo aqui o recado, chegou a encomenda para o nosso convidado. Encomenda do quê? Do próximo quadro, é? Ah, próximo quadro. Ah, que entrega. Então o quadro entrega da pizza. Qual o seu nome, cara? Renan. Renan da onde? De Jacarepaguá. Jacarepaguá. E você põe só o louro na cabeça? Sim. Ok. Ok, Renan. Obrigado. Era só isso mesmo. Cadê as duas de pizza, por favor? Um pouquinho mais rápido, tá? Que a gente está falando de televisão. Não vou dar nada para vocês, tá bom? Impressionante, gente. Mania de pedir. Até você, uá. Ah, eu te chamei no meu camarim no intervalo. Eu falei, vamos lá, uá. Vamos comer uma uva. Tava bom, tava bom. Tava bom? Nossa, ele tem muito tesão em mim. Olha aqui. Na verdade, essas pizzas é o seguinte. É uma pizza com uma carinha de feliz e uma pizza com carinha de triste. Aí você vai falar quem você dá essa pizza boa. E para quem... Essa pizza boa aqui, ó. Um sorrisinho. Vou dar para ele lá, ó. Eita! Não, ele é gostoso mesmo. Eu não vou falar nada. E agora, para quem que você dá essa pizza aqui, ó. Que é a cara de tristeza. Eu vou dar para aquele que vem aqui e sai. Cadê ele? Quem é o Charles? Toma! Eu falo para eles. Você é mais bem-humorado. Olha aqui. Eu quero dar um recado final para vocês que estão chegando em casa. Graças de Deus, o programa está acabando, porque eu estou querendo ir para casa. Não. Ah, não. Isso daqui não é Jô Soares 11 e meia, não, tá? Eu vou dar um recado aqui para casa, que é o seguinte. Dai a César o que é de César. Porque o que é de César não é seu. É de César. E César pode ser um agiota e acabar cessando com a sua vida. Gente, agora eu queria, por favor, Carol, será que você pode dar uma palinha do seu trabalho para nós? Eu queria poder dançar contigo. Não posso. Você veio aqui para quê, cacete? O dinheiro que a gente te pagou foi caríssimo. Você está rindo de deboche? Eu depositei duzentos e cinquenta reais na tua conta.